Hoje vamos dar destaque às dipladêmias. Elas são do tipo cipó, ou seja, que elas necessitam de amarração ou tutoramento. A extensão média normalmente é até cinco metros, atinge cinco metros. A luminosidade requer pleno sol, ou seja, de três a quatro horas de sol. Uma cova rara, não é necessário fazer uma cova profunda. Normalmente se planta uma muda por metro linear. A rega duas vezes por semana no período de calor ou uma vez por semana no período frio. E a adubação dela é o NPK, que é na proporção 10-10-10, uma vez por mês. A floração ocorre na primavera, verão e outono. As cores delas normalmente são de rosa, vermelha e amarela. E aí